Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política dessa terça-feira. Já passam de 20 os nomes dos executivos que devem fazer acordos de delação premiada na Operação Lava Jato da empresa OAS. Além, claro, do ex-presidente da empresa, o Léo Pinheiro, e dos seus acionistas. A Lava Jato está contabilizando mais de 40 nomes só da OAS para fazer essa delação premiada. E a gente vindo agora para a capital baiana, a gente vai falar um pouco sobre a tragédia que aconteceu aqui em Salvador na madrugada de ontem, para hoje, para essa terça-feira. O governador Rui Costa disse que está apurando as causas do desabamento que aconteceu no Bairro da Soledade e que só depois disso vai tomar algum tipo de providência. O motivo da preocupação do governo é que ali no Bairro da Soledade foi onde foi instalada a Via Expressa e na época da obra o governo tentou desabitar alguns daqueles imóveis para se fazer essa obra. Muitos moradores não aceitaram e alguns desses imóveis ficaram com risco de desabamento. Como ontem um desses imóveis veio a desabar, agora a preocupação do governo é saber se o desabamento foi motivado por conta de algum problema que aconteceu na obra ou se já era algo que já existia naquele empreendimento. Por isso é que agora a gente tem que esperar um pouquinho. Três pessoas morreram, infelizmente, para ver os próximos andamentos que o governo vai tomar de decisão quanto a isso. E ainda na capital baiana, sexta-feira, os rodoviários já anunciaram que vão sim aderir à greve geral, não só na capital, mas também no interior do estado e na região metropolitana. A greve geral é por conta da reforma da Previdência e inúmeros movimentos estão avisando que vão parar. Além disso, os bancários também já avisaram que na sexta-feira não vão ter expediente. Essas e outras informações você tem no site bocamnews.com.br. O BNews 2ª edição fica por aqui, a gente volta amanhã.